Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês de Watch Dogs, um teste novo, eu tinha feito um teste na 4400, pra quem quer saber como é que roda o game na 4400, eu vou largar o link pra vocês agora na tela, no card, apesar que não tem muita diferença, durante esse teste eu vou tá comentando em quais máquinas é possível rodar o game, levando que o game tá em, tá grátis na Uplay, né, você loga lá na sua conta, precisa ter uma conta, precisa ter Uplay instalado, ou você pode resgatar pelo site também, não sei, resgatei pelo próprio programa, né, vocês entram lá na aba a notícia, vocês vão ver lá o game pra resgatar de graça, viu, o game tá grátis, e eu vim trazer um novo teste atualizado pra vocês de Watch Dogs, né, rodando a Intel HD, né, e durante o teste eu vou comentar em quais Intel HD roda, beleza? Bom, o jogo roda sim, galera, antes de começar com 4GB de RAM, é, ouvi umas pessoas comentando no vídeo passado, é, Cadu, mas você falou que roda com 4GB, mas o sistema tá rodando quase 8, 9, galera, antes de eu abrir o jogo, eu tava usando 3GB o Windows, cara, antes de eu abrir, então, cara, o que vocês tão vendo ali não é tudo do jogo que tá usando, cara, e sim, o sistema também, e também tem aquela velha história que o sistema ele usa de acordo com a quantidade que tem, é, instalado no seu PC, e isso também serve não só pra jogos, e sim também pra sistema, pra Windows, pra quem tem Windows com, é, com 2GB o sistema vai usar 600, 500, 800, 1GB, vai usar por aí, entendeu? Então, galera, eu já tinha comentado sobre isso, eu tô falando no início do vídeo, pra vocês entenderem que a quantidade de RAM, é, é, ela é usada de acordo com a quantidade que você tem, entendeu? Então, vamos lá, pras configurações, ah, o game tá com tudo no baixa, é, o baixa do jogo fica com algumas coisas no médio, então, peguei, desativei tudo, né, aqui na tela, as usões padrão, 1.280 a 720, a textura tá no médio, mas existe uma forma de colocar no low, entendeu, é, tem um método que você muda pelo bloco de notas, eu vou tentar mudar isso, e vou colocar o link na descrição do vídeo pra vocês, colocar a textura no low, e desligar outras coisas pelo, pelo arquivo lá, e vou colocar na descrição do vídeo local, que vocês vão instalar Essa configuração pra que a galera tenha um PC bem mais fraco Beleza? Eu vou tentar fazer isso Lembrar como é que faz isso, eu lembro que tem uma forma De colocar a textura bem Pra quem tem PC bem mais fraco, colocar a textura Bem mais no baixa e outras funções Também mais no baixa, tipo Loinspec faz lá, então eu vou fazer isso pra vocês Vou colocar o arquivo editado já na descrição Do vídeo já e mostrar o local Que vocês tem que instalar, beleza? Vou tentar Não é se vocês não veem porque eu não consegui Entendeu? Galera, então tá aí galera, tudo no low O mínimo que o jogo propõe, isso aqui é a configuração Normal do jogo, viu? Então isso aqui a gente vai ver como é que vai rodar Eu vou entrar no modo online, que muita gente Vai jogar o modo online, né? Então a gente vai entrar no modo online, não sei como é que entra No modo online, mas vamos lá Vamos tentar, eu acho que é aqui, cara, novo jogo Vamos ver se o modo online É aqui, né? E vamos ver como é que roda, galera Eu lembro que na 4K00 rodou, cara Eu não lembro o teste direito, mas A galera que viu no card aí, né? Deve ter visto no card aí E deve ver como é que roda, né? Vamos ver agora na 4K00 como é que roda Igual eu falei, voltando a falar Eu vou comentar em quais PC Que é possível rodar, quais então HD Independente do meu hardware que eu tenho Entendeu, galera? Então você tem que pôr isso na cabia Durante a gente sempre comenta alguma coisa ou outra Pra gente aí bolar uma ideia, né? Tá no início, cara O modo online tem que clicar no play lá É, isso aqui eu vou ver pro início Bom, galera, eu dei um pequeno corte aqui no vídeo Porque eu tava tendo o início do game, né? Bom, galera, eu não lembro como é que tinha ficado o teste antes, cara Mas eu vou mostrar pra vocês, galera Eu coloquei já em 1024-768 E... Porque em 720p tá a mesma coisa, cara Não teve diferença Isso que eu achei estranho, né? E... Como é que vocês podem ver, galera? Olha isso 20 fps Tá complicado, velho Pressione, segure, Q Ah, peraí Olha isso, galera Como é que tá Bom, galera, eu vou tentar buscar alguns arquivos pra vocês Pra galera que tem PC mais fraco Eu já vi uma galera do meu Discord lá Que tão jogando o jogo Queria saber como é que a galera aí tá jogando Como é que vocês buscaram algum arquivo, alguma coisa Não sei se pode ver, galera Tá até injogável, cara Tá bem ruim mesmo E... Aqui não posso recomendar, né? Pra Intel HD mais fraca do que a minha Pro PC mais fraco do que o meu Nem a pau, cara Olha isso, como é que tá Eu não lembro como é que tinha rodado Não sei se roda melhor no Windows 7 Ainda não fiz um teste Vou fazer um teste Se tiver diferente Se eu vim trazer um novo teste pra vocês E dar dicas de Windows, né? Por isso que é bacana sempre ter bastante Windows Eu sempre pergunto qual é o Windows melhor pra PC fraco, cara Você tem que testar, cara Eu uso o Windows 8.1 Ou o Windows 7 junto com o Windows 10 Ou o Windows 7 com o Windows 10 Ou o Windows 8.1 com o Windows 10 Pra vocês aí sempre fazer comparativo, cara Pra vocês tirar teste Tirar dúvidas Se um game roda na... Imagina lá fora, cara Num campo lá fora dirigindo Isso aqui dentro já tá em CPS Imagina lá fora, cara O jogo é realmente... Ele é muito mal otimizado, né? Assim pras placas integradas, né? No caso da Intel HD Já pra Intel X 1060 eu consigo rodar com as configurações Tudo no máximo Em 1080p é sempre 60 FPS, cara Então eu vou trazer um vídeo novo Um vídeo novo, não Primeiro vídeo Na 1060 nesse jogo Pra vocês verem como é que fica, né? Fica legal aí Bom, galera Eu vou tentar achar algum arquivo de edição E vou deixar pra você na descrição do vídeo E vou deixar também escrito A melhora que teve, né? No caso tá 20 FPS Eu vou comentar com vocês Ah, teve um ganho pra 25 Teve um ganho pra 30 Teve um ganho pra 35 E etc Então eu já vou deixar escrito pra vocês Na descrição do vídeo, beleza? Bom, galera Eu fico indo por aqui Espero que vocês tenham gostado Curtido Não esqueça aí de avaliar E comentar Que o seu comentário É sempre importante Se gostar do trabalho Se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí Valeu, até mais Até o próximo vídeo E fui!